Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaToda.com Então aqui de olho, vou tirar o zoom, o que é isso aqui? Série 2, série sobre porta lógica, estamos falando aqui da NAND Esse é o vídeo 2, como eu prometi, tivemos aí o circuito desenvolvido aqui no simulador Está aí no simulador E eu falei que ia fazer esse circuito aqui na prática, na Pratoboard Para ver se isso aqui funciona de acordo na vida real Por exemplo, aqui, não simulando o sistema, temos chave A que está aberta Chave B que está aberta, temos ali uma porta NAND Uma porta lógica do tipo NAND, ou seja, aquela do contra Entra 1 e 1, não vou falar disso aqui de novo Porque o vídeo 1 está aí, aparecendo no card talvez Ou então é só olhar no canal A tabela verdade está aqui Se entra 0 e entra 0, é 1 Porque 0 vezes 0, 0, 1 Ela é o contrário, 0 vezes 1, 0 1, 1 vezes 0, 0 1, 1 vezes 1, 1 Aí ela muda Então só tem nas 4 possibilidades, só existe uma possibilidade Que ela coloca 0 na saída 0 aqui E aí apaga-se o que está na saída Desliga-se a carga, no caso o nosso LED Vamos ver isso aqui Mais uma vez, só para relembrar E vocês veem LED está apagado Dá zoom ali, o LED está apagado E eu vou ligar Vou começar a simulação O LED acendeu Começou aqui, veja o peixe quadradinho Que já está começando a simulação O LED acendeu por quê? Porque a chave está aberta A chave está aberta Então tem 0 e 0 0 vezes 0, 0 Na saída invertida, vira 1 Então liga Então se a gente fechar essa chave aqui, Rodrigo Continua o LED aceso Por quê? 1 vezes 0 0 Ele inverte Então só existe uma posição aqui Que vai fazer esse LED apagar ou deveria Que é colocando 1 e 1 Aí fica 1 vezes 1, 1 E aqui na saída vai ter o quê? 0 Será que então ligando a abelha apaga? Vamos lá Apagou Mesmo que abra agora Acendeu Só apaga quando as duas estão fechadas As duas chaves Vamos ver isso aqui agora Aqui Na protoboard Está o circuito montado Está lá o nosso CD4011 Dá aquele zoom especial aí A diretora Pega esse CI Olha aí CD4011 Existem 4 portas lógicas do tipo NAND Ali dentro dele E aqui o que eu fiz foi A chave A Como está ali No desenho A chave A E a chave B Só que aqui eu utilizei push button Ou seja Eu tenho que ficar Pressionando Para ele ficar Porque se eu tirar o dedo Ele vira aberto de novo Pronto Circuito simples O que eu vou fazer Alimentá-lo Como fiz aqui Vocês lembram aqui no nosso circuito Que eu alimentei com 9 volts Deixa eu dar um zoom aqui Cadê o negócio Não sei mexer nessa parada direita ainda Está aí 9 volts Então vou utilizar uma bateria De 9 volts também Para alimentar o nosso circuito Aqui na protoboard Então a diretora pode tirar o zoom E pegar de fora Negativo E positivo Observem lá o resultado do circuito Eu vou até apagar essa luz aqui Para facilitar a visão Então Olha lá O LED já acendeu O LEDzinho lá já acendeu Vejam aqui vocês Por quê? Porque as duas chaves estão abertas Lembram aqui Do nosso esquemático Se eu abrir essa chave Cadê? Observem a chave e o LED Para ficar bem claro Simulação e vida real Se eu abrir Essas aqui Estão abertas Porque a push button Ela só fecha Se eu apertar E ficar apertando Essas aqui Então É como se eu estivesse apertando Se eu abrir Olha lá Já acendeu E se eu abrir as duas? Óbvio Porque tenho que fechar as duas Para o LED apagar Será que isso funciona Aqui na vida real? Vou apertar uma Escutem o barulhinho Espero que seja possível escutar Estou apertando Segurei Mas continua aceso o LED A B Continua aceso o LED Então agora se eu apertar A A e a B Conforme aqui o esquemático A e a B Fechadas o LED apaga Então vamos ver se isso aqui Funciona na vida real Ó O LED teria que apagar Tá aí Show Apagou Por quê? Porque está recebendo O 4011 A porta lógica NAND dele A gente só utilizou uma Em vez das quatro Não precisa das quatro Então ela está recebendo Um e um Um vez um Um Então a saída só para contrariar É zero Pronto Apaga-se o LED E se eu abrir algum Ó Vou tirar aqui o dedo do B Acendeu Fecho de novo Apagou Tiro do A Acendeu Fecho de novo Apagou Pessoal É isso Essa é a lógica Porta lógica Do tipo NAND Tá Cadê? Vou botar aqui de novo Na frente de todos Porta lógica Tipo NAND Ela inverte a saída Tá O que tem na entrada Ela coloca investido na saída E aqui é a prova real Funcionando aí Com a bateriazinha De nove volts Numa boa Tá Para ver que não precisa De uma fonte de alimentação Funcionaria até com menos Até E provando aí Que funciona Ó Aperto o A E aperto o B O LED apaga Abra um Ele acende Então aqui está A prova real Ficamos com esse vídeo E no próximo Eu tento vir Mostrando uma aplicação De circuito Na vida Prática Na vida real Aqui já é a vida real Aqui é a eletrônica na prática Sendo que A gente vai ver a eletrônica digital Na prática Utilizando aí Algo Mais Factível Tá bom? Vamos ver Um abraço Fiquem com Deus E até a próxima Ah Clica aí no gostei Ou clica no não gostei Diz o porquê Se não gostou Compartilha esse vídeo Pessoal Se inscreve no canal E clica naquele Bendito sininho Para que a gente Não tenha que ficar falando assim Olha tem vídeo novo Tem vídeo novo Pessoal Um abraço a todo mundo aí E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Tchau